O Deep Purple é uma das bandas mais influentes da história do rock. Surgida na metade da década de 60 e perpetuou seus sucessos nas décadas seguintes, seu legado é inegável. E neste vídeo vamos contar a história do Deep Purple desde seus primórdios lá em 1968 até os seus maiores sucessos como Machine Head, In Rock, enfim. Basicamente, vamos encerrar essa história em 1973, marcando o final da formação clássica e assim iniciando uma nova era. Sejam bem-vindos ao canal Flog Rock, aqui quem fala é Pablo Sato e só vou dar dois recados bem rápidos e indolor. O primeiro é sobre a sua inscrição. Isso ajuda demais e vocês não têm ideia. Estamos com uma meta de 40 mil inscritos e a sua ajuda vai ser muito essencial para isso. Pois sua inscrição vai nos incentivar a continuar com este projeto. Acredite, se quiser, não é fácil de fazer. Bom, e o segundo recado é sobre as biografias. Sobre o Deep Purple já lançamos 5 episódios contando a história deles e este vídeo nada mais é que a junção destas 5 partes. Caso você queira assistir tudo de uma vez. Mas fica aqui a indicação para assistir os episódios separadamente também, beleza? É difícil estabelecer um início do Deep Purple, mas o que temos relato é que em meados de 1967, um cara chamado Chris Curtis, ex-baterista de uma banda chamada The Circus, que foi mais uma banda que durou pouco tempo e que surfou na onda dos Beatles, estava procurando se ingressar em mais uma nova banda. E nessa procura encontrou um empresário de Londres chamado Tony Edwards. Que esse empresário estava à procura de montar uma nova banda chamada Hold A Boat. A partir desse anúncio, quem se interessou na futura banda foi o jovem tecladista promissor John Lorde, que era colega de Chris Curtis em um grupo que durou quase nada, chamado The Flower Punt Man. Nesse mesmo grupo também tocava o baixista Nick Sanper. Com esse trio faltava um guitarrista e quem se interessou foi o fora de série Hit Black Murray, que mesmo muito novo, já tinha uma baita bagagem musical, com direito a um compacto simples solo, e foi convencido a se juntar ao grupo. Tempo depois, o baterista Chris Curtis desapareceu, não entrou mais em contato, e então no seu lugar foi chamado baterista Ian Pace, por intermédio de Hit Black Murray, que por intermédio de Ian Pace, foi integrado no grupo o vocalista Rod Evans. E com a saída de Chris Curtis, o conceito e ideias iniciais da banda Hold A Boat mal saiu do papel. Então foi definido para mudar o nome do grupo, que após várias sugestões, foi batizado como Deep Purple. Alguns anos mais tarde, após o sucesso da banda, muitos relacionavam a origem do nome Deep Purple com drogas pesadas, como por exemplo a cocaína, que quando aquecida, produz uma fumaça roxa. Porém, segundo o relato de Hit Black Murray, o nome surgiu por intermédio de sua avó, que sugeriu o nome e tratava-se de uma música predileta dela. Bom, voltando para a cronologia, com essa formação, após alguns shows tocando várias regravações de músicas de terceiros, com uma pegada mais progressiva, a banda se estabeleceu em Londres, e com base nessas regravações, lançaram o primeiro álbum sem grandes expectativas, chamado Shades of the Purple, em 1968. Foi lançado em julho de 1968 nos Estados Unidos e, em setembro do mesmo ano, no Reino Unido, por gravadoras e distribuidoras diferentes. Os esforços foram maiores no mercado americano, o que resultou em um relevante, pequeno e breve sucesso no país do Tio Sam. Na formação desse disco, manteve a banda que estabeleceu com o nome de Purple. Com Rod Evans nos vocais, Hit Black Murray na guitarra, John Lorde no teclado, Nick Samper no baixo e I Am Peace na bateria. O disco é recheado de covers, como a música Hey Joy, que ficou mais conhecida na voz de Jimi Hendrix. Outra música que eu posso destacar aqui nesse disco é um outro cover, dessa vez a música Help dos Beatles. Mas o que teve destaque mesmo foi a versão da música Rush, de John Solt. Esse que perpetuou como primeiro sucesso da banda. E muita gente pensa que a música é a original do T-Purple, sendo que não é. Ela é uma regravação. Mas convenhamos que essa versão fez mais sucesso que a original. Rush de fato foi um sucesso, e logo de Purple já começou a encabeçar junto com Cream e Pink Floyd o gênero de rock progressivo. Um som que fugia da sonoridade dançante do Rockabilly e de demais gêneros também. E também ao mesmo tempo afastava um pouco dos Beatles, que já na época também se adaptaram ao mercado, tocando um som mais progressivo. Ou será que foi ao contrário? Após o sucesso do lançamento de Shades of the Purple, o primeiro álbum da banda, é gravado e lançado o segundo álbum com a mesma formação do álbum antecessor, de 1968. Novamente o disco foi com o mesmo pretexto do primeiro, com alguns covers e tendo como alvo o público americano. O primeiro álbum fez sucesso principalmente com a música Rush, o que rendeu uma turnê nos Estados Unidos e Canadá em outubro. Assim, eles aproveitaram e divulgaram o novo trabalho. Os destaques do disco vai para a primeira faixa, a Listing, Learn e Head On, música própria da banda. Além dessa faixa, outro destaque que eu posso falar é de Rive Deep Mountain High, um cover de Ike e Tina Turner. Outro destaque também vai para mais um cover, a música Kentucky Woman, que originalmente é de New Diamond. O novo trabalho do Deep Purple não fez tanto barulho quanto o seu primeiro, recebeu críticas bem moderadas e não teve nenhum single de sucesso, em comparação à música Rush, o que de certa forma deixou a banda bem preocupada, pois não conseguiram emplacar uma música de autoria própria. Após o lançamento do segundo trabalho, é lançado no início de 1969 um single chamado Emarata, em homenagem à cantora Emarata Marx. Isso porque o vocalista Evans estava tentando seduzi-la. O single foi cogitado para entrar no terceiro álbum da banda, mas entrou como bônus em versões posteriores no futuro. E por falar no terceiro álbum, bom, logo no começo do ano, o Deep Purple começa as gravações do disco auto-intitulado. Esse disco, digamos que foi o mais experimental de todos, muito longe da sonoridade que conhecemos do próprio Deep Purple. Então, em junho de 1969, é lançado o álbum Deep Purple, nos Estados Unidos e em setembro do mesmo ano, foi no Reino Unido. Assim como nos outros dois primeiros discos, teve duas datas de lançamento, uma no Reino Unido e a outra nos Estados Unidos. A gravadora Tetragrammaton estava pressionando a banda a lançar um single que chegasse, pelo menos, perto do sucesso da música Rush, que superou as expectativas por se tratar de um primeiro trabalho de uma banda recém-formada. Então, o segundo álbum não teve o êxito esperado. E já nesse terceiro, bom, já adianto que também não conseguiu atingir os objetivos da gravadora. E digamos que até a própria banda não gostou dos resultados finais. Mas, vamos por parte. Começando pela capa, que é uma pintura bizarra, parecia que foi retirada da Deep Web, pra combinar com a banda na época, né? Agora, sobre as canções, estava apostando em músicas mais autorais. O álbum só teve um cover, que foi a grande aposta para o tal single de sucesso. No caso, é a música La Lena, de Dona Valete. Por ter agora músicas mais autorais, e agora com uma banda mais madura, apesar do pouco tempo de existência, o nome do álbum foi batizado como Deep Purple, pra marcar um novo começo da banda. Apesar de ser um disco com temáticas mais sombrias, bateria com elementos tribais, e sonoridade flertando bem mais com rock progressivo, blues e jazz, o terceiro disco foi mais do mesmo, e novamente, não obteve o sucesso desejado. E não quer dizer que o disco é ruim. Temos bons destaques, onde mostra as técnicas dos membros, como a música composta por Blackmore e John Lorde, a April. Outro destaque foi uma tentativa de single, foi a música Chasing Shadows, composta por A.M.P.E.C.E. e John Lorde. Após o lançamento do disco auto-intitulado, a gravadora Tetragrammington faliu, e quem assumiu seus negócios foi a poderosa Warner Bros. Agora o Deep Purple, que era liderada pelo baterista Ian Pace, com o guitarrista Hit Blackmore, e o tecladista John Lorde, decidiram que a banda deveria apostar em uma veia mais rock, e menos prog, julgando pelo sucesso da música Rush. Sendo assim, concluíram que não deveriam mais contar com o vocalista Rod Evans, e que também já não estava mais tão engajado com a banda. Outro que saiu foi o baterista Nick Santer, que ele viu uma oportunidade no Deep Purple, em se mudar para os Estados Unidos, e por lá ganhar a vida de outra forma. Assim, o trio deu fim à primeira formação do Deep Purple, que anos mais tarde foi apelidado de MK1. Assim como as demais formações que teve na sequência, como por exemplo, MK2, considerada a formação clássica do Deep Purple, e que alcançou o seu estrelato, com diversos clássicos. Mas, isso é papo para outro capítulo, dessa grande história. Em 1969, após a turnê americana do álbum auto-intitulado, o Deep Purple se encontrava-se com três integrantes fundadores, sendo Ian Pace na bateria, John Lord nos teclados, e Heath Blackmore nas guitarras. Assim, com o objetivo de criar uma sonoridade mais pesada e autoral, o trio estava em busca de novos integrantes para completar a banda. Para essa missão, precisariam de um vocalista com presença de palco, personalidade e muita técnica. Entre os candidatos, um dos cotados foi Terry Hayde, de 19 anos, muito promissor, porém, estava atrelado a contratos de gravadoras, e também seu interesse maior era na carreira solo. Assim, por intermédio de um ex-colega de banda de Bracky Maury, foi apresentado o jovem vocalista Ian Gilliam, que despertou o interesse no trio, quando viu suas apresentações na banda Episode 6. Então, dessa forma, ele se integrou na banda. Mas também, o próprio Gilliam indicou um outro integrante da mesma banda, que no caso, foi o baixista Roger Glover, que na realidade, o Deep Purple queria apenas o vocalista Ian Gilliam, e depois ia procurar outro baixista ao seu gosto. Porém, eles colocaram esse voto de confiança no novo vocalista, pois aí trouxe o seu amigo baixista Roger Glover, assim integrando o quinteto da banda. E antes de finalizar o capítulo sobre a segunda formação do Deep Purple, a banda Episode 6 nunca alcançou o sucesso comercial esperado. fundado pelos irmãos Carter Dimonick, a banda teve diversas formações durante as décadas. Por exemplo, na década de 60, lançaram diversos singles, e somente na década de 80 para frente, lançaram cinco discos, mas a banda já não estava em atividade, e sempre foram relacionados com uma ramificação da gigante banda de Purple, por conta das origens de seus integrantes, mais especificamente Ian Gilliam e Roger Glover. E por falar em integrantes, agora sim, o Deep Purple completa a sua formação, a famosa MK2, com Hit Blackmore nas guitarras, Ian Gilliam nos vocais, Roger Glover no baixo, John Lord nos teclados e órgão, e Ian Pace na bateria. Com essa formação, a banda lança o seu primeiro single, a música Hallelujah, composta pelo baixista Roger Glover. O single foi um fracasso, mas foi um lançamento pequeno, sem muitas pretensões, o que de fato deu uma notoriedade para o Deep Purple, foi sua apresentação na Orquestra Royal Philharmonic, em Londres, uma das primeiras colaborações de uma banda de rock, junta a uma orquestra clássica, e sua apresentação foi lançada, como um registro gravado em vinil. O disco contém sucessos do passado, como a música Rush. E o outro destaque vai para a primeira aparição da música Shield in Time, que será lançado no futuro álbum de estúdio, mas aqui já demonstrava que seria um futuro hit, e uma música que mostra todo o poder vocal de Ian Gilliam. Logo após o Deep Purple, inicia a gravação do seu próximo álbum de estúdio. A recepção do álbum ao vivo, e mais seu recente contrato com uma grande gravadora, deu um gás de criatividade para a banda. Finalmente o álbum estava finalizado, mas a gravadora solicitou de forma inesperada, um novo single comercial fora do álbum, para divulgá-lo, o que parece meio estranho, mas foi o que aconteceu. Então aos 45 do segundo tempo, antes de lançar o álbum em rock para o mundo, o Deep Purple lança seu single de maior sucesso até então, a música Black Knight. Riffs marcantes, refrão chiclete e duração na medida certa, era tudo o que a gravadora queria para divulgar o novo álbum, que seria lançado, porém com um agravante. Esse single originalmente não foi incluído no álbum de estúdio, o que foi corrigido posteriormente em relançamentos futuros, o que faz jus ao título desse capítulo, onde que Black Knight quase foi esquecido, só não foi deixado de lado, pois a sua divulgação foi tão extensa, que alcançou o topo das paradas de sucesso na Europa. E por falar em novo o álbum de estúdio, vamos a ele. O álbum em rock foi gravado entre 1969 a 1970, e durante as sessões de gravações desse álbum, a banda passou a fazer apresentações ao vivo, já que é a sua maior fonte de renda. Durante esses shows, apresentaram algumas canções do futuro álbum, então é normal encontrarmos registros não oficiais e até mesmo oficiais de canções do in-rock ao vivo, antes mesmo do lançamento do álbum de estúdio. O exemplo temos a já citada Shield Time, que teve sua aparição oficial no álbum ao vivo orquestrado lançado em 1969, conforme já dito. E o nome do álbum sendo completo como Deep Purple In Rock, indica explicitamente que de fato a banda é de rock. Para não houver dúvidas, devido aos seus antigos lançamentos, que fletavam com outros gêneros. Sua capa idealizada pela banda e seus produtores, faz alusão ao monte Rushmore, um memorial localizado nos Estados Unidos, na Dakota do Sul, com o rosto de quatro presidentes dos Estados Unidos, sendo George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt e Abraham Lincoln. Monumento famoso e é um dos símbolos do país. E, para a capa de in-rock, foi utilizado como base, e no lugar do rosto dos presidentes, foi colocado o rosto dos integrantes da banda, tornando essa capa uma das mais icônicas do rock. E acredite, se quiser, tem gente que conhece mais a capa do disco do que o próprio monumento original. E meio que ela faz alusão também ao rock, já que são rostos esculpidos em uma rocha. Simplesmente perfeito. Agora, sobre o álbum, em maio de 1970, foi liberado o single Speed King, que teve ótima recepção pela crítica. Além desse single, um pouco antes do lançamento do álbum, foi lançada a música Black Knight, o famoso single quase perdido, que falei no capítulo anterior. Esse que virou um hit da banda. O álbum em si foi lançado em 5 de junho de 1970. Ao contrário dos outros lançamentos aqui, todos os membros da banda foram creditados em todas as músicas. A maioria das canções foram tocadas ao vivo antes mesmo do lançamento do álbum. E entre essas apresentações, a banda recolhia a recepção do público e realizavam ajustes até atingir o resultado esperado. Todo esse plano de fundo, inspiração, contando também com a capa icônica, tornaram o in-rock um sucesso comercial absoluto. Mesmo na época, não contendo a música Black Knight. Quem é paralelo ao álbum in-rock, o single em vinil estava vendendo muito e alcançando o topo das paradas de sucesso. E ao mesmo tempo, divulgando o novo álbum. E ao mesmo tempo, divulgando o novo álbum de estúdio, in-rock. E pra vocês verem como o álbum in-rock é maravilhoso. As pessoas na época ouviam Black Knight nas rádios e se interessavam pela banda. Compravam um novo álbum e se deparavam que esse novo disco não tinha música que elas escutaram e gostaram na rádio, que foi a Black Knight. O efeito disso tudo é que as vendas de in-rock dispararam. Mas não teve devolução, pois as pessoas acabavam de gostar do que ouviam. Talvez se o disco não fosse bom, teria bastante reclamação. E sobre as músicas do disco, já que eu falei tanto que é um álbum maravilhoso, então vamos agora no Faixa Faixa. Começando pelo lado A, e temos a Speed King, que foi lançada como single, e aqui já inicia o álbum de forma magistral. Ela foi desenvolvida a partir de um riff de baixa escrito por Roger Glover, em uma tentativa de, digamos, emular a música Firey de Jimi Hendrix. Gilliam escreveu as letras pegando frases de antigas canções de rock'n'roll de Little Richards. era originalmente conhecida como Cana Land Prey, e desenvolvida como uma peça ao vivo por vários meses antes da gravação. A primeira versão de estúdio da música apresentava John Lorde tocando piano, em vez de um órgão, que mais tarde foi lançada como Lado B na Holanda. A última tomada usada no álbum foi gravada em janeiro de 1970. Ela abre com um instrumental sem título, conhecido como Ruffey, gravado em novembro de 1969. A segunda faixa temos a música Bloodsucker. Bloodsucker foi gravada no Delaney Studios e finalizada no famoso Abbey Road Studios. A música seria regravada vinte anos depois com Steve Marcy na guitarra e renomeada como Bloodsucker para o álbum Abbeyneum de 1998 do Deep Purple. Mas, esse é papo para outro vídeo. Fechando o Lado A de forma magistral, temos a já citada Shielding Time. Shielding Time foi escrito durante alguns ensaios, depois que John Lorde começou a tocar a introdução de Bamba and Kellen. O grupo decidiu tocar o tema principal da música em um ritmo mais lento, com a Anhanguina escrevendo novas palavras inspiradas na Guerra do Vietnã. Mais tarde, ele disse que surgiu com o título da música espontaneamente. A música era tocada regularmente ao vivo, conforme já dito também. Posturemente, essa música tornou-se um hino para grupos de resistência anticomunistas na Europa Ocidental durante o período da Cortina de Ferro. Iniciando o lado B temos a música Flight of the Head. Flight of the Head foi a última música gravada para o álbum. Ela evoluiu durante os ensaios a partir de um rearranjo humorístico de Roger Glover. Na sequência, temos a música Into the Fire. Into the Fire foi escrita por Roger Glover como um alerta contra as drogas. O riff principal foi desenvolvido após uma discussão de escalas cromáticas com o Rich Blackmore. A penúltima faixa temos a Living Wreck. Living Wreck foi gravado nas primeiras sessões no IVMC em outubro de 1969. Quase foi deixado de fora do álbum porque o grupo sentiu que não era bom o suficiente. mas eles ouviram novamente no final das sessões e decidiram que gostaram de fato. Blackmore tocou o solo de guitarra através de um pedal de oitava. E para encerrar o disco temos a música Hard Love Man. Hard Love Man foi um derivado de um riff de baixo gravado por Roger Glover. Essa foi a primeira faixa idealizada para o álbum junto com o engenheiro Martin Birch. O grupo ficou impressionado com as habilidades do engenheiro e assim contrataram ele para produzir o restante do álbum. Que ficou com o grupo até o ano de 1976. Ele teve bastante fluência com a produção desse disco e com os demais até a sua saída. Bom, já falamos de todas as faixas originais lançadas para esse disco. Porém, temos a faixa bônus que foi incluída em lançamentos posteriores do In-Rock. Mas, convenhamos, a Black Knight pertence ao álbum In-Rock, querendo ou não. o In-Rock e o single Black Knight foi literalmente uma pedrada no ouvido. O de Purple surpreendeu o mundo em 1970. Era o puro rock em seu mais alto esplendor. Nada na época se comparava. Depois de sucessos de Jimi Hendrix, os amantes de rock estavam sedentos por mais músicas do estilo. Então, as guitarras distorcidas de Richard Blackmore acompanhadas pelos teclados de John Lord e o poder vocal de Ian Gilliam, claro, sem contar com a base de Ian Fancy e Roger Gover, prova que o de Purple chegou no seu ápice e justifica seu reconhecimento mundial. O tanto que o álbum In-Rock influenciou as próximas bandas não está escrito. E não é à toa que é considerada o melhor álbum do de Purple. Claro, até chegar um certo disco chamado Machine Head, que esse será papo para outro capítulo, claro, também depois de falarmos de Fireball. Após o lançamento do icônico álbum In-Rock em 1971, o de Purple se estabeleceu e manteve sua mesma formação com Ian Gilliam nos vocais, Heath Blackmore nas guitarras, Roger Gover no baixo, John Lord nos teclados e Iron Face na bateria. Durante a turnê do In-Rock já estavam planejando o próximo álbum dando início às gravações em setembro de 1970 e terminando em junho de 1971. porém antes do lançamento do álbum eles lançaram um single que foi A Strange Kind of Woman. Essa música não fez parte das sessões de gravação do novo álbum porém ela fez bastante sucesso e foi inserida na versão americana e canadense de Fireball. E por falar em Fireball em julho de 1971 foi lançado o novo álbum Fireball nos Estados Unidos e em setembro do mesmo ano o mesmo álbum só que algumas alterações foi lançado no Reino Unido. A grande diferença entre as duas versões está na terceira faixa e eu já vou chegar lá. O álbum foi o primeiro em que o Deep Purple trabalhou após estabelecer sua carreira com o In-Rock que havia sido um sucesso comercial e de crítica. permanecendo nas paradas por mais de um ano por causa disso o grupo tinha uma demanda contínua por shows ao vivo o que começou a afetar a saúde dos membros da banda o tecladista John Lord sofreu problemas nas costas o baixista Roger Glover teve problemas de estômago que o impediram de se apresentar ao vivo em algumas ocasiões por exemplo mas além disso teve algumas divergências musicais por exemplo o guitarrista Rich Blackmore queria concentrar mais o som num hard rock e acreditava que o sucesso do grupo se devia em grande parte a ele isso levou a um conflito crescente com o cantor Ian Gillum e o relacionamento entre os dois começou a ficar tenso e foi o início de uma rusga na formação da banda digamos assim que isso iria gerar um certo problema no futuro não tão distante mas sobre o álbum ele começa com a faixa título a própria Fireball essa música é caracterizada por um riff de guitarra poderoso em uma atmosfera energética Fireball é uma música rápida e cativante que estabelece o tom para o restante do álbum e em seguida temos a música No 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 é uma faixa com uma batida animada e uma abordagem mais direta ao rock com destaques para os vocais de Ian Gillum e os solos de guitarra de Hit Black Morning Já a terceira faixa na versão do Reino Unido e que se estabeleceu no mundo todo é a música Demons Eye Demons Eye é uma música mais sombria atmosférica com letras enigmáticas e um groove contagiante Já na versão americana a terceira faixa é o single já mencionado Strange Kind of Woman Bom na versão de streaming pelo menos o álbum Fireball é da versão do Reino Unido e a música Strange Kind of Woman é uma faixa bônus mas digamos que ela é a quarta faixa podemos encaixá-la ali mais ou menos né de qualquer maneira ela pertence ao álbum Bom agora fechando o lado da bolachona temos a música N. West Dower Essa é uma faixa mais leve divertida e divertida com um toque de humor nas letras e uma melodia cativante Agora iniciando o lado B da bolacha temos a música The Mirror The Mirror destaca-se pela habilidade do baterista Iron Pace com uma sessão de bateria destacada no meio da música ela apresenta também riffs de guitarras poderosos e um ritmo envolvente Já a penúltima faixa temos a música Fools Fools é uma música melódica com um refrão marcante e letras reflexivas E encerrando o disco temos a música No One Came No One Came ela encerra o álbum com maestria com uma nota forte e também apresenta uma abordagem mais pesada e uma performance vocal do Iron Gilly de tirar o fôlego Fireball foi lançada após o grande sucesso comercial do álbum anterior o Winrock conforme já falei e isso ajudou a solidificar a posição do Deep Purple com uma das principais bandas de rock da época o álbum recebeu críticas geralmente positivas e foi bem recebido pelos fãs embora não tenha alcançado o mesmo nível de sucesso comercial que o seu antecessor musicalmente Fireball mostra o Deep Purple continuando a explorar e desenvolver o seu som característico de hard rock e heavy metal com destaques para os virtuosos solos de guitarra de Heath Blackmore e os poderosos vocais de Iron Gilly Fireball foi um pouco ofuscado pelo álbum Winrock e ficou mais ofuscada ainda pelo seu álbum que sucedeu o poderoso Machine Head porém é um excelente álbum mas teve o azar de ser um disco que sucedeu um álbum de sucesso comercial e que antecedeu talvez o seu maior disco de sucesso mas convenhamos não existiria um Machine Head se Fireball não fosse lançado para refinar o som da banda que por falar em Machine Head esse será assunto para um próximo capítulo para entender a grandiosidade de Machine Head precisamos voltar um pouco no tempo em 1971 basicamente o Deep Purple era uma força formidável no cenário do rock com álbuns como Deep Purple in Rock e Fireball solidificando sua reputação como mestres do hard rock e do heavy metal mas foi em 1972 com a chegada de Machine Head que a banda atingiu um novo nível de criatividade e popularidade gravada em circunstâncias extraordinárias em Montrex na Suíça o álbum foi fruto de talento inovação e claro um pouco de caos o famoso incêndio que destruiu o cassino onde eles planejavam gravar não só mudou o local das gravações mas também inspirou uma das músicas mais emblemáticas do rock a icônica Smoke on the Hour cada faixa de Machine Head é uma obra prima que destaca o virtuosismo dos membros da banda com a anguila no vocal Richie Brock More na guitarra John Lord no teclado Roger Globo no baixo e Iron Pace na bateria simplesmente a formação clássica da banda apesar de alguns resquícios de divergências musicais que tiveram no último álbum para esse disco em questão a banda parecia que estava em outra vibe a inspiração estava todo vapor e que refletiu no resultado final da obra então em 25 de março de 1972 é lançado o aclamadíssimo Machine Head o alba atingiu a primeira posição das paradas britânicas no prazo de sete dias após o seu lançamento em um mundo sem internet e faz jus a todo esse reconhecimento bom e sobre o faixa a faixa do disco ela inicia com a música Higher Star Esta faixa foi escrita durante uma viagem de ônibus quando um fã perguntou a banda como eles escreviam suas músicas a Young Gilly e Hit Blackmore começaram a improvisar e o resultado foi uma das canções mais eletrizantes do rock com solos explosivos de guitarra e teclado Higher Star se tornou rapidamente um clássico dos shows ao vivo da banda e em seguida temos a música Maybe I'm a Lil Essa música apresenta um riff de baixo irresistível de Roger Glover A letra introspectiva de Ryan Gilliam combinada com solos melódicos de Black Murray mostra uma faceta mais blues e relaxada da banda Na terceira faixa temos a música Pictures of Home Essa é uma canção energética que destaca a habilidade técnica dos membros da banda como uma linha de bateria pulsante de I Am Pace a música evoca sentimentos de saudade e solidão os solos de teclado e guitarra junto com um baixo de Glover fazem desta uma faixa complexa e dinâmica A quarta faixa temos a Never Before Com uma abordagem mais melódica Never Before foi lançada como single mas é uma das músicas menos conhecidas do álbum A letra fala sobre amor e desejo e o refrão cativante destaca a versatilidade do Deep Purple em criar músicas acessíveis sem perder a intensidade E na quinta faixa temos a icônica Smoke on the Water E agora a faixa que todos esperavam Smoke on the Water esse riff de guitarra icônico nasceu de um incidente infeliz durante o show de Frank Zappa em Montreux O cassino pegou fogo destruindo o local onde a banda planejava gravar Esta experiência deu origem a uma das músicas mais reconhecidas da história do rock E em seguida temos a faixa Lazy 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 tem uma introdução prolongada de Orgo É uma faixa que destaca a maestria de John Lord no teclado A música evolui para um blues animado com Gillan cantando sobre preguiça Os solos de guitarra e teclado são um verdadeiro espetáculo mostrando a química entre Black Murray e John Lord E encerrando o álbum temos a música Space Trucking Ela tem uma pegada mais frenética e divertida Fala sobre uma jornada espacial imaginária com um riff contagiante e uma batida frenética Space Trucking se tornou um favorito nos shows ao vivo muitas vezes estendidas em longas jams e vários solos também A turnê do álbum rendeu bons frutos como um dos melhores discos ao vivo da música Em agosto de 1972 o de Purple embarcou em uma turnê pelo Japão tocando em locais icônicos como Festival Han em Osaka e o Nippon Budokan em Tóquio Essas apresentações foram registradas e resultaram em Made in Japão um álbum que se tornaria um marco na indústria do rock ao vivo Inicialmente a banda estava relutante em gravar um álbum ao vivo mas a insistência dos fãs japoneses e da gravadora japonesa os convenceu a prosseguir Made in Japan não é apenas um álbum ao vivo é uma experiência que captura o de Purple no auge de sua força criativa lançado inicialmente como um álbum duplo foi um sucesso instantâneo recebendo a aclamação da crítica e consolidando o status da banda com uma das maiores do rock o álbum demonstrou a incrível capacidade da banda de improvisar e expandir suas músicas ao vivo criando uma experiência única para cada show aqui temos as melhores canções lançadas pela banda até então em uma turnê de um dos melhores discos sem contar a performance dos integrantes além da bela captura de som simplesmente o auge de tudo se quer apresentar o de pop para alguém esse material é uma ótima pedida e assim concluímos nossa jornada por martini red este álbum não só capturou o auge criativo do de purple mas também deixou um legado duradouro que continua a influenciar o mundo da música rendeu um ao vivo incônico chamado Made in Japan aqui meus caros estamos falando de um dos acontecimentos que marcou a história da música após lançar machine head e made in japan em janeiro de 1973 é lançado o álbum who do you think you are sendo o último álbum com a famigerada formação clássica com hit black moore na guitarra iron gear nos vocais roger glover no baixo john lord nos teclados e iron pace na bateria essa formação estava se diluindo por conta da turnê mundial e as tensões internas começaram a crescer desde o álbum fireball e foi aumentando com o passar do tempo é difícil segurar o ego de estrelas como hit black moore iron guila e roger glover uma turnê exaustiva e mais bastante tempo de produção de um novo álbum e claro a convivência durante as turnês era algo muito difícil de suportar principalmente quando cada membro tem um gênio forte então nesse cenário todo o disco Hudo Yuting UR foi liberado a gravação foi marcada por conflitos pessoais e fadiga levando a saída de iron e roger glover após o lançamento do álbum no entanto essas dificuldades não impediram da banda criar músicas memoráveis que deixa esse álbum bem peculiar e ele inicia com a música Yoman From Tokyo Essa música abre o álbum com estilo é basicamente uma homenagem ao Japão principalmente por conta do álbum ao vivo Made in Japão que alavancou a carreira da banda essa música tem um riff icônico e uma melodia cativante essa faixa se tornou uma das favoritas dos fãs e vale o destaque da versão ao vivo dela seguindo com a faixa Mary Long Mary Long é uma crítica mordaz aos padrões morais hipócritas da sociedade ela tem uma letra bastante satírica feita por Ryan Guilla e também ao mesmo tempo tem um riff marcante de Rick Black More fazem desta música uma faixa poderosa e provocativa e na terceira faixa temos a música Super Trooper essa música tem uma introdução de teclado muito feroz feita por John Lord é basicamente uma canção energética que mostra a habilidade do de purple combinar melodia com a potência do rock mas novamente vale o destaque para o teclado de John Lord e na sequência temos a música Smoothie Dancer Essa é uma música dinâmica com ritmo pulsante e letras que muitos acreditam serem direcionadas aos conflitos internos da banda a interação entre os instrumentos e a performance vocal intensa de I and Gil destacam a tensão e a emoção da música E a próxima canção é a Right Bad Blue Uma das faixas mais complexas do álbum Right Bad Blue combina elementos de rock progressivo com um groove e um funk digamos assim O solo de teclado de John Lord é um dos pontos mais altos da música mostrando seu virtuosismo e criatividade E a penúltima faixa temos a Place In Line Place In Line é um blues rock que se destaca pelo seu ritmo lento e a performance vocal sul de Iangelo A música reflete as influências do blues da banda e oferece um momento de introspecção no álbum E a última faixa temos a música Roar Lady Fechando o álbum Roar Lady é uma faixa mais suave e melódica com uma linha de teclado dominante letras e letras que exploram temas de devoção e idealismo a música oferece um final contemplativo para o álbum destacando a versatilidade do de purple embora o disco Who Do You Think You Are não tenha alcançado o mesmo nível de sucesso comercial e crítico que seus predecessores o álbum ainda é um testemunho da capacidade do de purple de criar músicas impactantes em meio a diversidades faixas como Yomo From Tokyo se tornaram clássicos duradouros e o álbum como um todo oferece um vislumbre fascinante das dinâmicas internas da banda durante um período muito tumultuado então por conta de todas essas adversidades esse é um baita disco é uma pena que ele foi lançado pouco tempo depois de Machine Head e não teve tanto apelo comercial mas se você for escutar com calma principalmente algumas faixas zorradas vai perceber que é um baita disco e talvez ele possa estar no top 5 de muita gente de discos prediletos do de purple então é isso galera espero muito que vocês tenham gostado caso assistiu os episódios separadamente que ao todo foram 5 eu lhe agradeço muito caso não viu não tem problema se viu esse espero muito que tenha gostado também ajude a gente deixe seu like e comente qualquer coisa para ajudar no engajamento e também a espalhar a santa palavra do rock eu vou ficando por aqui até a próxima e falou e tchau tchau Aplausos